E começam hoje as obras de iluminação em uma das vias mais importantes de Joinville. Isabela Correa traz esse cronograma e a previsão para os trabalhos terminarem. Bom dia, Isabela. Bem-vinda. Oi, Lucas. Bom dia para você, a Karina, a quem nos acompanha nessa semana depois do Natal. Nós estamos bem aqui na Rua Tocardef, que passa por esse processo de duplicação já há alguns meses. A gente vem falando sobre isso já há muitas semanas e agora, então, ela está recebendo um novo processo dessa grande obra de investimento que acontece aqui na região do bairro Atiradores, que é uma região, a região sul, a região norte, desculpa, mas central de Joinville. Vou me afastar um pouquinho do enquadramento para mostrar para vocês onde nós estamos. É bem a partir desse ponto aqui que começa, então, hoje, a instalação da rede de iluminação aqui da Rua Tocardef, que passa por essa duplicação. Então, desse ponto específico, nós estamos bem na esquina da Rua Araçá, começa a ser instalada daqui a pouquinho esse cabeamento da iluminação pública e também de telecomunicação, passando telefone, internet. A gente consegue ver que por aqui realmente virou um grande canteiro de obras e está naquele sentido único, né? Os carros, os veículos, vocês acompanham agora, eles estão todos vindo sentido do centro de Joinville à saída da cidade. Aqui nós temos, ao final dessa rua, ali já a entrada para a BR-101. Então, por isso que é essa grande movimentação. E nessa região também fica a rodoviária de Joinville. Por isso esse movimento tão grande de ônibus já nessas primeiras horas da manhã. A previsão de conclusão desse processo de instalação de iluminação pública é somente para o ano que vem, ou seja, dia 7 de janeiro é a previsão de conclusão dessa instalação da iluminação pública. A ideia dessa obra é justamente duplicar toda essa via aqui, que é uma das mais importantes de Joinville, que recebe esse grande fluxo de carros. Tanto de quem desce da BR-101, sentido aos bairros da cidade, quanto também no sentido inverso de quem quer sair de Joinville. Então, começa hoje aqui pela Rua Araçá. Por esse motivo, o trânsito vai estar interditado na Rua Araçá, nesse ponto, liberado somente para os moradores aqui da região, da própria rua. Aí depois vai pulando de rua em rua, até finalizar todo esse trecho que é tão importante aqui para essa região mais central de Joinville. Então, esse é um aviso bem importante. Foi escolhido esse período, pós-natal até ano novo, que é aquele período que o pessoal aqui de Joinville aproveita para curtir com a família, em outras cidades, e curtir as praias. E aqui, Joinville, acaba ficando um pouco mais vazia nessas próximas semanas, principalmente agora, a semana de Réveillon. Então, por esse motivo, de acordo com a Prefeitura, foi escolhido esse período. Agora, de dia 26, pós-ceia de Natal, seguindo até o dia 7 de janeiro, para aproveitar as férias do pessoal que sai para curtir. E ficam aqui, então, as outras pessoas para fazer esse trabalho bem importante nesse trecho aqui, doutor Cardéfio. Só para finalizar a informação, a previsão de conclusão dessa obra aqui é até julho deste ano. Então, ainda tem vários processos a serem feitos, e esse agora é voltado bem para a iluminação pública, algo que é essencial, sem dúvida. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado.